Quero ser um compositor Um milhão de versos É o bastante pra te decifrar Olha, amor, eu confesso Que não dá pra controlar Olha, espera um pouco Vim me declarar Esse jeito meio louco Pra te conquistar Te amo e não é pouco, não Tente imaginar Olha, espera um pouco Vim me declarar Esse jeito meio louco Pra te conquistar Te amo e não é pouco, não Tente imaginar Eu tento entender, mas não sei porquê Me sinto assim contigo Filmino a TV e o THC Virou o melhor abrigo Juntar com você A luz de vela ver acontecer Toda magia que encanta ela Se aconchega pela Tira a roupa e põe um som Deixo ela louca De prazer, esse é meu dom O tempo pode passar Nada pode apagar Vou daqui até o céu Quando ouço a sua voz Sua voz Sua voz Olha, espera um pouco Vim me declarar Esse jeito meio louco Pra te conquistar Te amo e não é pouco, não Tente imaginar Olha, espera um pouco Vim me declarar Esse jeito meio louco Pra te conquistar Te amo e não é pouco, não Tente imaginar